E vocês acham que tem que entrar mesmo com reserva sub-20 nessa primeira fase? Ah, eu acho que tem que entrar com reserva mesmo, porque o Paulistão e o estadual como geral para time grande tem que ser como um laboratório, um preparatório para o restante da temporada, né? E essa fórmula do Paulistão... E entrar para valer na fase final, certo? É, na fase final. Na parte das quartas. É, nos clássicos, na parte final, de repente para preparar para algum jogo importante, por exemplo, o Palmeiras vai ter um jogo legal de Libertadores, coloca o titular um ou dois jogos antes do Paulista para ir testando, para ir testando formação, testando variação. Então, claro, ninguém joga para perder, né? Todo mundo joga a Vera, mas o Paulistão serve exatamente para isso. Não sei o que o Fred pensa a respeito. Não, eu concordo. Acho que tem que ir com o time reserva mesmo, tem que aproveitar para treinar, aproveitar todo o Paulistão para treinar a equipe... É, fazer um mistão, sabe? Quando for necessário. Um girozinho no elenco. É, giro o elenco. Mas aí na fase final, aí tem que começar a Vera, porque se perder... Aí tem crise, aí tem protesto, aí tem o muro pichado, aí não dá. Mas aí você tem que ver o que você quer. É. Né? Depende da circunstância, né? É, depende muito da circunstância. Vai tomar pau? Se perder? Vai. Porque o Paulista é aquela coisa, não vale nada, não vale nada, mas perde. É. Que aí vale. Entendeu? Então, é um pouco complicado, mas a gente tem que ver o que a gente quer durante o ano. Se você quer alcançar objetivos grandes durante o ano, põe a molecada para jogar, faz um mistão. É, o Atlético Paranaense fez muito isso, né? Jogava com o Super 23 e agora vai votar o titular. É, o Atlético Paranaense fez muito isso, né? Tchau.